Eu precisava jogar, estou muito feliz de chegar aqui, vou fazer o máximo para ajudar o clube. Aqui posso mostrar o meu valor. O clube tem mais valor, vou fazer o máximo. Não tenho muito problema para adaptar, porque eu já joguei este campeonato, já conheci mais ou menos o campeonato português. O problema é que vou dar o máximo todos os dias no treino, por este clube, por este emblema. E vamos lutar para um lugar mais alto. E aí